Meu nome é João Victor Carvalho, sou da turma de dicção da professora Cíntia Pinheiro e vou ler um trecho do capítulo 2 do livro Outlander, A Viajante no Tempo, de Diana Gabaldon. Elas chegaram bem rapidamente depois disso, sozinhas, em duas ou três, com risinhos e sussurros contidos ao longo da trilha, mas que eram rapidamente silenciados quando avistavam o círculo. Reconheci algumas delas. Lá vinha a senhora Buchanan, a agente dos correios da vila, cabelos louros recentemente ondulados com o permanente e o aroma de Evening Paris, desprendendo-se fortemente dos seus cachos. Reprimiu o riso. Então era assim que uma druíza moderna parecia. Eram quinze ao todo, todas mulheres, variando em idade de sessenta anos da senhora Graham e uma jovem de vinte e poucos anos, que eu vira empurrando um carrinho de bebê pelas lojas havia dois dias. Todas estavam vestidas para uma caminhada difícil, com trouxas em braço do braço. Com um mínimo de conversa, desapareceram atrás das pedras e dos arbustos, emergindo de mãos vazias e braços nus, completamente vestidas de branco. Sentiu o aroma de sabão e pó quando uma delas roçou pelo aglomerado de arbustos e reconheci os trajes como lençóis, enrolados em torno do corpo e amarrados em um dos ombros. Reuniram-se fora do círculo de pedras, em uma fila da mais velha para a mais nova, e ficaram paradas em silêncio, à espera. A luz do leste tornou-se mais forte. Quando o sol começou a subir lentamente no horizonte, a fila de mulheres moveu-se, caminhando devagar entre duas das pedras. A líder levou-as diretamente para o centro do círculo e começaram a dar voltas, ainda movendo-se lentamente, majestosas como cisnes em uma procissão circular. De repente, a líder parou, ergueu os braços e deu um passo para o centro do círculo, erguendo o rosto com um par de pedras mais a leste. Deu um brado forte. Não foi um grito, mas suficientemente claro para ser ouvido em todo o círculo. A névoa imóvel capturou as palavras e as fez ecoar, como se vissem de toda parte das próprias pedras. Qualquer que tenha sido brado foi repetido pelas dançarinas, porque agora eram dançarinas. Sem se tocar, mas mantendo os braços estendidos em direção umas das outras, elas balançavam-se e zigue-zagueavam, ainda movendo-se em círculos. De repente, o círculo se dividiu ao meio. Sete das dançarinas passaram a se mover no sentido horário, ainda no movimento circular. As outras se moviam na direção aposta. Os dois semicírculos passavam um pelo outro a uma velocidade cada vez maior, às vezes formando um círculo completo, às vezes uma linha dupla. E no centro, a líder mantinha-se imóvel, repetindo de vez em quando aquele brado triste e agudo, em uma língua a muito esquecida. Deveriam parecer ridículas, e talvez fossem, um bando de mulheres enroladas em lençóis, muitos delas corpulentas e desajeitadas, desfilando em círculos no alto de uma colina. Mas os cabelos da minha nuca ficaram em pé ao som daquele grito.